Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você que nos assiste aqui no Seu Emprego já sabe. Aqui é um espaço onde a gente fala de assuntos relacionados ao mercado de trabalho. Também é uma oportunidade para você conhecer algumas carreiras, identificar se são profissões que têm a ver com o seu perfil. No caso de hoje aqui, a gente vai falar sobre a fisioterapia. E quem está aqui com a gente é a Estela Velela. Tudo bem, Estela? Tudo bem. Obrigada por ter vindo até aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, vamos começar então esclarecendo para quem está assistindo a gente que quer conhecer um pouquinho mais sobre a área da fisioterapia, né? Quem se interessa por essa área, procura que tipo de formação? É uma faculdade, é um curso técnico? Como que funciona isso? Procura uma faculdade de nível superior e nós temos várias faculdades aqui no Vale do Paraíba que nos atendem muito bem. Então isso já ajuda aí a começar o caminho da formação profissional, né? E como que é esse período durante a faculdade? Quantos anos dura o curso? Que tipo de matéria que o aluno encontra pela frente? Tem a temida anatomia? Tem cálculo? Tem exatas? Humanas? Como que é esse universo dentro da faculdade? A faculdade dura em média quatro anos, né? Já teve alguns anos que tinha duração de cinco, mas voltou a ser quatro anos. Encontram-se diversas matérias, desde administração, né? Psicologia também encontra, mas nós temos a parte da anatomia, né? Como você disse, que é bem bacana, bem interessante. Tem vários níveis e também a gente encontra a sinesiologia, que é o estudo dos movimentos. A gente encontra também várias matérias de várias áreas da fisioterapia, né? Hoje a fisioterapia é muito extensa. A gente consegue trabalhar desde a parte estética, né? Estudar a parte da dermatofuncional até a fisioterapia respiratória, cardiovascular, a parte de traumato-ortopedia. Então, tem uma vasta extensão mesmo, assim, de opções para os alunos, para se identificar mesmo com aquela área que ele mais gosta. É, como a gente está falando de uma profissão que é ligada à área da saúde, uma questão que eu queria abordar é o estágio. Dentro da faculdade, o estágio, ele é obrigatório? Ele faz parte do currículo? Sim, temos o estágio obrigatório. Até na época que eu fiz a faculdade, a gente fazia estágio nos hospitais, no pronto-atendimento. Tem estágios dentro da fábrica também, de fábricas aqui da região. Mas tem o estágio obrigatório dentro da própria clínica da faculdade, que atende a população de forma gratuita. E é bem bacana, né? É muito importante para o aluno ter essa experiência, ter até esse jogo de cintura, como lidar com várias situações, com vários casos clínicos de pacientes diferentes. E eu falo, é uma oportunidade muito boa para o aluno se desenvolver mesmo. Você acredita que faz diferença o aluno que passa pelo estágio, o aluno que não? Muita. Na minha época, além do estágio obrigatório, eu fiz estágio em outros lugares, porque eu sempre gostei de estudar. E aí eu tive oportunidades para fazer estágio em outras áreas, além das que já era obrigatório pela faculdade, e isso fez uma diferença enorme na minha vida. Estela, ainda ficando nessa parte de estudo, de capacitação, quando termina a faculdade, eu acredito que o aluno, então, já profissional, ele não deve parar por aí, né? Deve investir em pós-graduação, mestrado, doutorado. Como que é essa questão de especialização na fisioterapia após a faculdade? Qual que é a importância disso? É muito importante o aluno, ele decidir a área que ele quer, embora isso não seja, assim, um fator que ele vá trabalhar com isso. Eu, pelo menos, me especializei em pilates, RPG, e hoje eu sou dermatofuncional, e tem outros cursos que eu trabalho na minha clínica. Mas tem, sim, várias especializações, tem cursos livres, cursos rápidos, onde em um final de semana, ele consegue fazer um curso onde ele vai conseguir um emprego melhor, mas também tem a parte da pesquisa, né, mestrado, doutorado, pós-graduação. E hoje nós temos aí uma gama de cursos onde ele pode realmente ver o que ele mais gosta, se identificar, né, e fazer realmente o que ele gosta, porque senão eu falo assim até para as pessoas que me pedem ajudar, e qual área seguir? Eu falo, a gente entra na faculdade com uma mentalidade, eu vou seguir aquela área. Quando a gente passa pelo estágio, a gente consegue verificar realmente se a gente gosta ou não. Então, a gente consegue fazer cursos livres e cursos rápidos para ver se realmente aquela área é o que a gente se identifica. É, eu sempre falo para quem nos assiste aqui, né, para o pessoal de casa, que aqui é uma oportunidade de conhecer um pouquinho de cada profissão para tentar descobrir um caminho profissional aí para seguir. Na sua opinião, quem se interessa pela área de fisioterapia deve ter que perfil, que tipo de habilidade, ou pelo menos gostar de que coisa para estudar bem na área? A primeira coisa é gostar de pessoas, né, tem que amar aquela pessoa, se interessar realmente pela transformação daquela vida, né, desde a área estética, que é o trabalho, né, até a parte da reabilitação. Tem que ter muita paciência, tem que ser criativo. Às vezes, na parte da fisioterapia ortopédica, a gente tem pouco material para trabalhar, às vezes, onde a gente trabalha, e a gente tem que pensar em coisas assim que está num acesso mais rápido para a gente conseguir trabalhar um fortalecimento, um alongamento, né. Hoje a gente tem vários fisioterapeutas que atendem home care, e às vezes não tem muito material, não tem muita disponibilidade de aparelhos, e tem que trabalhar com o que tem. Então, tem que ser criativo, rápido, tem que gostar de estudar, tem que gostar realmente da pessoa, e ver que nós somos os agentes de transformação daquela vida, né. Eu falo não só a parte do corpo, a parte fisiológica, mas da mente também, em trazer um bem-estar para aquele paciente, uma melhor qualidade de vida. Com certeza. Entrando um pouquinho agora na questão do mercado de trabalho. Muita gente já imagina que o fisioterapeuta, quando ele se forma, obrigatoriamente, o primeiro caminho é buscar um local, abrir um consultório e trabalhar como autônomo. Sim. Mas a gente sabe que essa é só uma das opções, né. Tem outros lugares, um leque grande, inclusive, de opção de mercado de trabalho para o profissional. Fala um pouco para a gente sobre isso. Tem. Hoje a gente tem a questão da pesquisa mesmo, onde o aluno, ele pode seguir essa carreira, até para lecionar nas faculdades, em cursos superiores também. Mas também tem os hospitais, onde ele consegue ter um registro, ser registrado, né. Porque hoje, os fisioterapeutas, são poucos que conseguem realmente ter um registro em carteira. Mas eu falo que não é ruim trabalhar como autônomo. A gente acaba até sendo instigado a trabalhar mais, para ganhar mais. E a gente faz o nosso horário também, tem essa liberdade. Mas nós temos também as fábricas, né. Tem clínicas grandes de reabilitação, tem centros de ecoterapia também, né. Tem várias instituições como a PAE, como o GAC. Então, assim, hoje a gente tem um leque muito grande e tem que saber aproveitar essas oportunidades. E por falar em oportunidade, quais são os principais desafios, o oposto, né. Quais são os principais desafios que a carreira apresenta? Eu penso que é questão salarial, porque o começo é difícil para todo mundo, né. Eu realmente, quando eu comecei, para mim, eu tive que entrar, trabalhei para convênio. Então, a parte do salário mesmo é um desafio. Porque, às vezes, a gente acha que vai sair da faculdade, vai ganhar rio de dinheiro. E não, a gente tem que se colocar, a gente tem que realmente fidelizar aquele cliente, aquele paciente, né. E o desafio, o principal, realmente, é essa oportunidade para ter um ganho, ter um salário melhor. E depois, até a questão de você seguir um rumo, assim, ah, eu quero tal área. E você focar. Eu falo, quem foca, expande. Porque, senão, a gente faz um cursinho ali, outro aqui, e a gente não consegue realmente ver o que a gente deve trabalhar. E aí, a gente faz um pouquinho de cada, mas, na verdade, não faz. É com excelência aquele trabalho. Então, esse foi um desafio grande para mim, até eu me encontrar na minha profissão. Bom, Estela, e aproveitando, então, ao longo da sua jornada, da sua carreira, tem algum momento que, por algum motivo, te marcou? E você pode compartilhar com a gente aqui? Sim, eu falo que existem vários momentos. Mas, o que mais me marcou é fazer a reabilitação de vários pacientes e ver um paciente que teve um AVC, ele voltar a andar. Então, isso me marcou muito, né? Outra coisa também, que é uma área bem diferente, que é a parte da dermatofuncional, qual sou especialista, de ver uma paciente que fez uma cirurgia plástica grande, uma lipoaspiração, fez a parte dos seios, fez a abdominoplastia. E eu acompanhar esse dia a dia, fazer toda essa parte da reabilitação mesmo, depois de uma cirurgia plástica, né? Ver como a paciente entrou, como ela saiu, ver a autoestima, a qualidade de vida dela, sendo melhorada aí para um bem-estar que ela sempre sonhou. É, eu acho que o que a gente pôde perceber aqui hoje, que ficou claro, é que o profissional, ele pode ter um leque muito grande de rotina, né? Então, da rotina de quem trabalha numa clínica, de quem trabalha numa fábrica, numa indústria, numa empresa, de quem é autônomo. Então, como você mesma falou, né? Quem é autônomo tem a liberdade de poder organizar a sua rotina, os seus horários. Quem é um funcionário de algum outro local já precisa cumprir determinados horários, mas, por outro lado, também tem aquela segurança, digamos assim, de um salário no final do mês. Então, são prós e contras em todas as situações e eu acho que vale o profissional tentar buscar o perfil onde ele mais se enquadra para tentar, dentro daquilo, alcançar o sucesso tão esperado desde a época da faculdade, né? É, aquele sonho, né? A gente entrar na faculdade para mudar de vida e, realmente, a gente vê quantos alunos entram na faculdade, saem, começam-se salas com 120 alunos e terminam com 30, né? Cada um com uma história aí que teve que parar ou trancar a faculdade e a gente vê que aquele sonho que a gente começou está se realizando. Não é fácil. O começo, para ninguém, é fácil. Mas a persistência, a perseverança, realmente, de ver um futuro melhor para nós nos motiva hoje. Eu tenho 10 anos de formada já, nos motiva hoje a ver os frutos, né? Vindo aí para a nossa vida e para marcar a nossa história. Bom, então, para terminar a nossa conversa de hoje, eu vou te pedir para deixar um recado, uma mensagem para quem nos assistiu, se interessou pela fisioterapia e está aí com força de vontade, com garra para começar a trilhar esse caminho. O meu recado para você que quer cursar esse curso maravilhoso é que não desista, vá até o final, estude muito, incansavelmente, porque a gente realmente só vai colher bons frutos se a gente plantar. Então, se vier aquele desânimo, a matéria está difícil, está complicado, a faculdade está muito cara, não desista. porque realmente só a gente persistindo a gente vai conseguir ver o que realmente, o sonho que a gente quis se tornar realidade. É isso mesmo. Então, determinação, força de vontade, não deixar a peteca cair em nenhum momento. E foco, muito foco. Muito foco. Exatamente. Teve um obstáculo aí pela frente, levanta a cabeça e supera que o próximo possa focar no objetivo final, não na trajetória. Exatamente, perfeito. Está certo, então Estela, obrigada por ter convidado aqui, por ter compartilhado com a gente um pouco da sua história, um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada, eu que agradeço. E o seu emprego de hoje fica por aqui, a gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá. E o seu emprego de hoje fica por aqui. E o seu emprego de hoje fica por aqui. E o seu emprego de hoje fica por aqui. E o seu emprego de hoje fica por aqui. E o seu emprego de hoje fica por aqui. E o seu emprego de hoje fica por aqui. E o seu emprego de hoje fica por aqui. E o seu emprego de hoje fica por aqui. Obrigado.